Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal, canal Taz A Ver, e a primeira sou eu, Nanda Sambóia. Hoje eu venho trazer uma dica pra vocês de máscara, pra agora, nessa doença da pandemia que tá tendo aí. Você vai cortar dois lados, 20 por 18, e depois você vai costurar essas partes maiores, o de 20. Eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo. E o elástico é 17 centímetros, dois, dois desse, por 17 centímetros. A máscara vai ficar assim, ó, tá vendo? E daí fica perfeito, cabe em vários tamanhos de rosto, espero que gostem. Essa é uma dica minha. E, ó, se inscrevam lá no Instagram, FeraTieDye. É onde eu vendo as minhas t-shirts, em tie-dye. Daí eu também faço assim, esses mandalas e tal, quem tiver interesse entra lá. E eu também vou vender as máscaras. Daí vocês acessam lá e eu mostro as disponíveis, beleza? Agora vamos começar aqui a gravar a costura. Espero que vocês gostem. Então, é como eu falei, primeiro vai costurar essa daqui de 20 centímetros. Os dois lados de 20 centímetros você vai costurar primeiro. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora a costura. Vai ser a costura dos dois lados. Quando tiver no finalzinho aqui, você dá aquela volta pra dar aquele arremate. Já costurei esse lado, agora do outro lado aqui embaixo. O remate. Agora, gente, você costura, vai ter que colocar o elástico aqui. Só que o elástico tem que ser por dentro. Porque depois a gente vai desvirar e daí tem que ficar certo o elástico. Senão vai ficar errado o elástico. Então, tem que ser aqui, ó, por dentro. Daí eu ponho aqui, ó. Costuro, paro aqui, pulo, continuo a costurar. Daí, quando chegar lá no final, eu pego esse elástico aqui. Mas o elástico tem que estar por dentro daqui, tá? Ó. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui com cuidado. Tem que estar certinho, senão depois fica feio a máscara. Vamos lá. Aqui você faz o arremate no elástico. Pra dar aquela firmeza, tá bom? Costura duas vezes no elástico. Volta, faz de novo. E agora... Vê se tá certo o elástico pra não ficar torto. Daí, aquela parte que eu falei que tem que deixar o espaço pra você virar. Você faz um arremate aqui. Daí, ó, levanta. Pula aquele espaço. Pera aí. Pula aquele espaço. Coloca de volta. Faz a costura, volta de novo. E daí vai até quase o fim. Pra você pegar o elástico, lembra? O elástico. O elástico tem que costurar essa outra ponta. É fácil de fazer, hein? Só que assim, que tá filmando assim, a gente fica meio nervosa, né? Mas de boa. Vamos lá. Dá o arremate duas vezes, ó. Na costura e pra finalizar aqui também na ponta, ó. Daí você... Sempre faz desse lado pra você nunca esquecer de deixar esse espaço. Porque daí já fica na sua cabeça, assim, de... O primeiro que vai fazer do lado aqui é deixar o espaço. Porque se você esquecer, depois pra você virar, não vai ter mais jeito. Tem que descosturar, dá maior trabalho. E daí essa parte aqui é só você costurar até o final. Com um elástico. Só que daí você não vai precisar dar aquele intervalo aqui, ó. Daí fica mais fácil. Pega o elástico. Coloca aqui, ó. Na parte de dentro, ó. Na parte de dentro. Pera aí, gente. Vê se tá certinho aqui, ó. Tá retinho. Põe lá. Vamos costurar. Do mesmo jeito do outro, só que sem aquele espaço, aquele intervalo no meio. Aí. Vai, volta. Vê se o elástico tá certo. Já arruma pra... Quando você for puxar pro outro lado, não ficar torto. Vê se tá certo. Deixa certinho. E vambora. Vai até o final. Só aqui. Não esquece de buscar a outra parte do elástico. Puxei demais. Costurei demais. Não tem problema. Daí vocês veem também, ó. Tá vendo? Eu levantei a agulha ali. Aí fica fácil de puxar o elástico aqui pra costurar. Vê se tá retinho. Tá retinho. Bora ver. E coloca a agulha de volta. E terminando de costurar. Ó. Ficou firme ali. Eu vou costurar mais uma... Pra não ter dúvida do elástico, tá, gente? É preferível você costurar antes do que ficar na dúvida se o elástico foi prendido ou não, né? Fiquei na dúvida, achei melhor dar uma ajeitadinha. Ó, aqui, ó. Tá vendo aquele espaço que a gente deixou? Vou cortar só essa linha aqui, ó. Senão ela não vai facilitar pra eu fazer... É... Desvirar ele, né? Daí você pega pra esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte ficou sem costurar, ó. Vamos pegar aqui. Quanto... É... Quanto menor é mais difícil pra você desvirar, tá? Quanto maior é mais fácil. Mas eu deixo bem rentinho mesmo, pra ficar... Pra não ter trabalho depois, pra não precisar nem costurar. Daí você vai fazer aquela dobra lá, né? Pra dar isso aqui, ó. Você já costurei ele aqui, ó. Nem percebe que não foi costurado. Então vai virando. Com cuidado. Ó. Aquele buraquinho que eu deixei, ó. Você vai fazer? Passar o tecido. Ó. Ó isso. Ó lá o buraco, ó. Tá vendo? Daí eu vou passar... Nem vai... Não vai aparecer mais esse buraco. A primeira coisa que eu faço é passar essa parte aqui que tem o buraco. Pra não esquecer e deixar bem... Bem retinho. Então vamos lá. Vamos lá. Vê aquela parte lá, ó. Ó. Tem que passar pra ficar certinho, né, gente? E facilitar também a dobragem depois. Já tá quase pronto. Nossa máscara. Ó. Agora... É fazer as dobras. Você pega aqui e vai dobrando. Faz três dobras. Dobra uma vez. Dobra. Peraí. A dobra eu acho que é o mais difícil. É o mais chato de fazer a dobra. Eu acho, pelo menos. Dobra a segunda. E dobra a terceira. Dobrou três vezes? O que você vai fazer? Passar. Senão, como que você vai costurar aqui? Dá mó trabalho. Vamos lá. Peraí. Tá vendo? Ó, como que dá... É difícil as dobras? Tem que ficar com a mão lá, senão... Ela já sai. E a hora que você for costurar também, essas dobras, tem que costurar devagar, porque senão quebra a agulha. Eu já quebrei uma, já. Porque tudo aí tem que ser tipo agulha pra jeans, né? Porque fica grosso que nem um jeans, né? Essa parte da dobradura aqui, de algodão. Beleza? Ó. Passou? Vamos costurar. Vai segurando, tá? Pra... Pra ficar certinho aqui... As dobras. Pra não desfazer. Vamos lá. Primeiro é assim. Começa a costurar. Dá um arremate. Pra depois você cortar a linha e não ficar desfazendo com a cliente. E vai costurando devagarinho. Vai dando... Dá aquela volta pra trás. Pra ficar bem firme essa dobra. Senão, a cliente vai numa lavada, já vai descosturar. Não é só costurar, né, gente? A gente tem que costurar com carinho. Ó, eu começo a fazer esse barulho e eu tenho que tomar cuidado, hein? Senão, você vai quebrar a agulha. Ó, daí, ó. No finalzinho, daí não tem trabalho nenhum. Dá um arremate só, pra depois você cortar. A linha eu não vou cortar, porque eu vou continuar do outro lado. Depois eu corto, daí. Só toma cuidado com a agulha, tá vendo? Que tava lá embaixo. Perigoso. Daquele... Ah, desfiar, né? O tecido aqui. Ó, só que a única diferença é que desse lado, daí eu coloco a agulha pro lado esquerdo, pra ficar mais perto aqui do final. E do outro lado eu coloquei pra direita, agora eu tô colocando pra esquerda. E aí, ó, vai aqui. Vamos lá. Começar. Dá aquele arremate no começo. Vai. Toma cuidado, gente, hein? Vai costurar o dedo. Dá aquela volta. Aquela firmeza na costura. No final aqui não tem importância, gente. Eu só faço até o final pra finalizar, pra não ficar aquele meio, assim, uma parte com costura, outra parte assim. Pronto. Sobe a agulha. Já colocar pro meio aqui, ficar do lado certo. E está pronta a nossa máscara. Só não vou colocar, porque não sou eu que vou usar, né? Ó, tá vendo essa linha, ó? Ficou aqui atrás? É aquela que eu não cortei. Daí vai cortando as linhas. Pra ficar bonitinho e pronto. Já está pronta a nossa máscara. Gente, quem gostou aí, dá um curtir aí. Ajuda o nosso canal. Compartilha. Ó, já está prontinho, ó. Pode usar qualquer lado que quiser. Beleza? Como eu já disse, ó, ficou assim. Certo? Você pode usar tanto desse lado como do outro. Sua preferência. Vou mostrar como que ficou. Essa daqui é minha, tá, gente? Então, eu vou experimentar pra vocês verem como é que fica. Daí você já põe aqui, ó. Ó. Dá uma azeitadinha. Pronto. Já está pronta a máscara. Não esqueça, pessoal, de usar a máscara. É pra sua proteção. É pra proteção de quem você ama. E é um presente pro dia das mães também, gente, ó. Máscara personalizada. Cuide de quem você ama, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Beijo. Música 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 Música